O que é o Rio Grande do Sul? 128 quilômetros da capital, Porto Alegre. Sebastião Oliveira é um gaúcho apaixonado pela tradição mais pura de sua terra. Por isso, mora neste galpão que tem mais de 70 anos, típico dos antigos colonos. Em nome da mesma tradição, ele cria o gado franqueiro. Diz que já viu chifres, aqui não se diz chifre, é guampa ou aspas. Ele já viu um que media 2 metros e 60 de uma ponta até a outra. Esse gado é o primeiro que entrou nas Américas, do Norte e do Sul. Entrou no Brasil, no litoral paulista, indo para Assunção, no Paraguai. Do Paraguai, Santa Fé, na Argentina. Vindo de onde? Da Europa? Vindo da Europa, Cabo Verde, portugueses e espanhóis que trouxeram esse gado. Ele cria o gado franqueiro para preservar a raça e a história. Com as raças chamadas nobres, com a introdução desse gado, esse aqui passou a não ter valor. Mas tem um valor maior, histórico e é igual aos demais. Como nós somos daqueles que o que é de fora é melhor do que é nosso, né? E hoje no Brasil tem em torno de 500 animais. E no Rio Grande do Sul tem em torno de 50 que são esses que eu tenho. É nesta paisagem que ele vive, longe de tudo, sem vizinho por perto. E o galpão que recolhe o gado é também a casa dele. Prepara o fogo para o almoço, churrasco. No mesmo espaço, logo ao lado, serve a ração do gado franqueiro. O senhor não tem nenhuma luz elétrica aqui? Não, porque não tenho necessidade. Eu nasci, me criei. Hoje não dá, hoje dá para viver sem luz elétrica? Exatamente. Energia elétrica? Perfeitamente dá. E para conservar os alimentos, não precisa ser uma geladeira? É que nós sempre usamos charque, no caso, o leite tu tira todos os dias da vaca. Então a água, se fosse gelada, nós temos da vertente, então não tem necessidade. Sob o mesmo telhado do galpão? A cama, a cama, é tudo uma pessoa só. É a cozinha, sala e quarto. Isso aqui é a sua televisão? Exatamente. Sempre no mesmo canal? É, sempre o mesmo canal, mas nunca repete o mesmo programa. O senhor vive em uma casa que praticamente não existe mais, com o tipo de animal que está quase extinto por aqui, sem energia elétrica, o senhor vive num outro tempo, então? Exatamente, eu nasci velho. Posso dizer que eu não gosto de povo, não gosto de gente. Você te falta das coisas da cidade? Não. E eu prefiro conversar com meus animais, com meus bichos, que eles me entendem muito melhor do que as pessoas. Com um amigo paraguaio, mantém outra tradição bem gaúcha. Ele faz versos, canta, para contar histórias de sua querência. Hoje não dormes, ouviste a voz de ancestrais, o chimarrão principia, alerta, o campo vigia, da meia-noite para o dia, um taura não dorme mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí